Faltando dois meses para a Copa do Mundo do Catar, os apaixonados por futebol se mobilizam em várias ações. Uma delas é completar os álbuns de figurinhas referentes à seleção brasileira, que participou de todas as Copas do Mundo até agora. Em Itumbiara, a Prefeitura e a Diretoria Municipal de Cultura estão promovendo encontros para a troca de figurinhas na Praça da República, no centro da cidade. Segundo o Diretor de Cultura, Rony Márcio dos Santos, a ação lembra os tempos de crianças, mas é para pessoas de todas as idades. Lembrei da minha infância, onde a gente juntava figurinhas de Copa do Mundo, campeonato brasileiro, mas aqui hoje é especificamente Copa do Mundo. Você está procurando figurinha, não está encontrando, mas se você tem algumas que estão repetidas, vem aqui para a Praça da República para que possamos trocar e interagir com a galera também que tem mais figurinha para trocar. Sei que não está fácil encontrar, porque a procura está muito grande aí nos pontos de venda, mas aqui hoje você encontra bastante figurinha para fazer essa brincadeira de troca de figurinha. A troca de figurinhas também chamou a atenção de torcedores de outras cidades da região. A Luísa vive em Itumbiara, mas recebeu a visita dos netos que vieram para tentar completar os álbuns. Eles vieram de Goiatuba para estar prestigiando o evento e trocando figurinhas, álbum e tudo relacionado à Copa. Para os torcedores, a troca de figurinhas reforça a paixão pelo futebol e a seleção brasileira e também é um momento de confraternização antes do Brasil estrear na Copa do Mundo do Catar. Estou trocando aqui, já consegui algumas. Eu coleciono o álbum, tenho muitas figurinhas repetidas, tenho figurinhas e álbuns para vender, então estamos aqui prestigiando esse evento. E também o mais importante é a confraternização, o agrupamento de pessoas aqui e ajudar as outras pessoas a completarem esse álbum. A primeira troca de figurinhas foi no sábado, dia 17 de setembro. A segunda troca será neste sábado, dia 24, às 9 da manhã, novamente na Praça da República, no centro de Itumbiara.